Mãe! Abaixa aí, mulher! Nada não! Dessa da manhã, não sou nem doido de levar um tapa na cara da minha mãe, meu filho. Então, rapaziada, ó, primeiramente eu gostaria de clarecer pra vocês que eu não tenho nada contra o Big Brother Brasil, beleza? Mas, eu tenho minha opinião e claro, cada um tem a sua, certo? A minha é simplesmente essa. O Big Brother Brasil deveria mudar um pouco. Porque, mano, as pessoas que entram é só pessoas que já tem. Sinceramente, as pessoas que já tem, que já viram, tá tranquilo, entendeu? Deveria ter mais pobre. Desculpa, galera, aqui é porque, tá ligado, né? Um forrozinho que chama atenção e me empolguei aqui do nada. Então, voltando ao assunto. Eu fiquei pensando aqui, por que o Big Brother não coloca as pessoas mais pobres, mais necessitárias, que precisam mais do que essas pessoas que não precisam e já tem tudo? Por quê? É... Se entrar um pobre dentro da casa, as pessoas de fora, o público, vai falar assim, Ah, eu vou botar no bichinho, porque o bichinho precisa mais que os outros. Dá pra ver que ele necessita mais que os outros e tal e coisa... É, e se provavelmente acontecer, mas que ia ter mais diversão e mais confusão, com certeza que vai ter, papo. Querendo ou não, o povo gosta de confusão, briga, e tal e tapa na cara. Tu gosta de negócio, é tudo... Não, pô, é briga, é confusão. Todo mundo quer confusão. E a reação deles entrando na casa? Cadê eu ter em casa? Oh, meu Deus, que bom estar nessa casa. Obrigado, meu Deus, por estar nessa casa aqui. Não dou muita coisa também lá em casa. Nossa, que incrível, mãe. Estou no Big Brother. Piscina, quase igual a minha. Agora é uma pessoa mais simples. Oh, meu Deus do céu. Onde é que eu tô, irmão? Mano, é uma piscina, mano. É uma piscina ali, caralho. Olha o cara, olha o cara. Mentira. Nem que ela só tem poço. É uma piscina. Olha, olha. Não, pô. Não, pede chique, chique, não. É um parreiro ali, não? Aonde? É um rio, um rio, pô. Não, pô, é um parreiro. Meu irmão, tem dúvida. Tiago Largo, tem rapadura? Não, tem cocada. Cocada. É mais ou menos assim. E os nomes dos participantes? Bianca Andrade. Gabi Martins. Adson. Lucas. Tem uma de Manu Gavazzi. Mano, essa eu vi. Essa é chata, mano. Tem aquela pessoa que você olha assim. Caralho, não fica uma cara dessa pessoa, mano? A profissão deles é uma melhor que a outra, certo? Que eles, alguns batalharam pra ter esse profissão e tal. E tem outros que não. Já ficou em casa só mamando leite. Aí mamãe e papai foi lá e deu pra eles. Entendeu? De geração em geração. Essas coisas. E imagine aí se tivesse um Sebastião, um Toin, uma Raimunda. E se entrasse as pessoas mais humildes? Como seria? Opa, meu nome é Gesiel. Tenho 28 anos. Sou vendedor de milho. Ali no Rochidale, Osasco. E... O ruim é que quando chove... Fica alagado lá. Não tem como nem vender mais nada. Tem que ir pra casa. Mas se eu ganhar um milhão e meio de real aí... É... Eu prometo que vou montar uma barraca bem grande. Com cobertura. Pra fazer um milho pra vocês. Assado e cozinhado aí. Beleza? Com a ajuda de vocês. Tamo junto. Meu nome é Manoel. Mais conhecido como Manel. Tenho 22 anos e... 6 meses. Sou vendedor de amendoim. Estou estrando na casa agora pra... Ganhar esses um milhão e meio. Pra realizar meu sonho. Comprar uma loja. E vender amendoim. É mais ou menos isso daí. E se eu entrasse no Big Brother Brasil? Mano, eu ia fazer a alegria de vocês. Da casa. Eu ia ficar parado não. Eu nem ia nem dormir. Eu ia ter um prazer de ir pro paredão. Só pra falar com vocês 30 segundos. E as festas? Nossa, nem se fala. É a melhor coisa que eu acho que é da casa. A melhor coisa que dá pra escapar ali da casa é as festas. E claro, deveria mudar a música. Porque as músicas sempre é a mesma bosta. As mesmas coisas. E nome. Coloca o eroeiro, eroeiro. O piseiro. Coloca brega funk. E agora tá liquidando aí. O Brasil renova. Vamos renovar. É igual um contrato. Renova, filho. Então, Mythos. Esse foi um vídeo. Só pra explicar o quanto eu acho injusto o Big Brother Brasil. Por causa disso. Entendeu? Deveria dar mais oportunidades a pessoas que necessitam mais. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Ô mãe, desculpa. Ô mãe, dói. Então, é... Então, é isso aí, rapaziada. Se você não gostou, dá deslike aí, pô. Comenta. Fala o que tá precisando melhorar e tal. Eu tô aceitando tudo, pô. Não tem essa besteira não, beleza? Mas é, nós tamo junto. Falou, Mythos!